Obrigado, senhora presidente. Ficou muito claro na audiência que nós promovemos aqui na Comissão de Constituição e Justiça a inconstitucionalidade, a violação, a cláusula pétrea que nós estamos vendo nessa PEC da pedalada, PEC do calote, o direito fundamental da propriedade, o respeito ao direito adquirido. Vamos lembrar que a gente está falando de um direito que o sujeito tentou cobrar do governo, tentou cobrar do Poder Executivo, o Poder Executivo se negou a pagar, o sujeito passou por um processo de anos para conseguir o trânsito em julgado da decisão e só daí que o governo começa a fazer o pagamento, a gente já sabe como é o inferno de conseguir o pagamento de um precatório hoje em dia, e o governo quer fazer esse parcelamento ainda em 10 anos. 10 anos eu sequer sei se eu vou estar vivo ainda, e o governo quer fazer esse parcelamento em relação a esses débitos, ferindo também o respeito à segurança jurídica, princípio da separação dos poderes, a gente está falando de decisão judicial, transitado em julgado, não cabe mais recurso do Poder Executivo. É como se eu pegasse o empréstimo no banco, o banco viesse me cobrar e eu dissesse, olha, eu vou pagar nesses termos, nesses juros que eu estou definindo, nesse prazo que eu estou definindo, nessa quantia que eu estou definindo. O governo, quando é devedor, escolhe, quer escolher agora constitucionalmente como, quando e se paga. Isso é absolutamente absurdo, não é à toa que a moeda desvalorizou no momento que o ministro Paulo Guedes mandou essa PEC para cá, para o Congresso Nacional. Que o dólar subiu no momento em que o ministro Paulo Guedes mandou essa PEC para o Congresso Nacional. Que a Bolsa caiu no momento em que o ministro Paulo Guedes mandou essa proposta para cá. Quem é que vai confiar? Quem é que vai investir num país que o governo não honra seus compromissos? Que o governo não paga suas dívidas? O ministro Paulo Guedes insiste nessa falsa narrativa de que caiu um meteoro. Mas, pelo amor de Deus, ele não é um dinossauro para ser pego desprevenido. Ele tem a Advocacia Geral da União acompanhando os processos judiciais. Tem o Super Ministério da Economia com Secretaria de Planejamento, que deveria fazer essa função também, deveria cortar gastos públicos. Cadê, aliás, o ministro Paulo Guedes dizia antes de assumir o seu cargo, que ia arrecadar um trilhão com privatização de imóveis parados da União, com privatização de empresas estatais. Cadê esse um trilhão? Com esse um trilhão dá para a gente quadruplicar o Auxílio Brasil. Com esse um trilhão a gente acaba com a dívida pública. Cadê esse trilhão que ia ser arranjado com as privatizações? Cadê o corte de gastos? O governo tem tanto dinheiro para tirar, vai dar calote, vai escolher afastar o investidor estrangeiro, o investidor nacional, vai escolher ferir a Constituição, vai escolher deixar uma decisão, mais uma decisão, e o governo que reclama tanto do STF, vai deixar mais uma decisão para as mãos do STF. O Supremo Tribunal Federal já julgou, e o próprio relator aqui já admitiu, já julgou duas vezes, condenou duas vezes e determinou duas vezes a inconstitucionalidade do parcelamento de precatório. E aí o relator diz, não, mas teve modulação de efeitos. Modulação de efeitos continua tendo declaração de inconstitucionalidade. O Supremo só dilatou o tempo em que aqueles efeitos, em que a decisão ia passar a gerar efeitos, mas a declaração de inconstitucionalidade permanece. A gente está indo contra o texto expresso da Constituição, contra a jurisprudência recente e muito clara do Supremo Tribunal Federal, e o governo ainda acha que isso não vai cair no Supremo. Ainda acha que vai ser uma solução, como diz o presidente da Câmara, que vai sair do Parlamento, que vai estar resolvido. Não, não está resolvido. Isso mexe com cláusula petra, isso vai ser objeto, a própria OAB já anunciou que vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade para questionar essa PEC por diversos princípios e diversas cláusulas petras que estão sendo questionadas. E, para além disso, no momento de crise, um liberal deveria pregar corte de gasto, corte de despesa, enxugamento da máquina pública. O que a gente está vendo é o contrário. Por que o governo não escolhe, em vez de dar calote no cidadão, cortar o cartão corporativo do presidente da República, que está batendo o recorde, aí, 4 milhões e 800 mil reais. E, no ano passado, a Secretaria de Comunicação ainda teve a cara de pau de dizer que o recorde com o cartão corporativo foi porque a família do presidente é grande demais. Ora, todo mundo lá tem cargo público, e o único que não tem é o moleque que já é investigado por tráfico de influência, que o pai virou presidente e, de repente, ele virou um grande empresário. Então, espera aí, que família grande é essa que precisa gastar tanto com o cartão corporativo? Super salário do Ministério Público e do Judiciário. A gente está falando de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. E, no que depender do governo, no que depender até do presidente da casa, Arthur Lira, sequer vai para a votação, emenda de minha autoria, que inclui juízes e promotores na reforma administrativa e corta férias de 60 dias, e corta adicionar por tempo de serviço, e corta os penduricalhos que ultrapassam o teto constitucional. Mas isso o governo não se esforça para fazer. Porque o governo Bolsonaro sabe que está nas mãos do Ministério Público e do Judiciário. Bolsonaro sabe que tem o rabo preso e não consegue fazer o enfrentamento a essas corporações. Vai continuar deixando essas corporações, espoliando o mais pobre, espoliando o dinheiro do pagador de impostos, para manter os seus privilégios. Porque não corta, também, de licitações de cachaça das Forças Armadas. A gente questionou na Comissão de Fiscalização, convocamos o ministro Braga Neto para explicar as licitações que compraram cachaça, que compraram Skol Beats, que compraram cerveja por um malte, que compraram bebidas alcoólicas, vinho do mais caro, uísque do mais caro, para as cerimônias das Forças Armadas. O ministro Braga Neto diz, numa semana, que ia suspender todas as compras, que aquilo não ia mais acontecer. na outra semana, sai uma nova licitação das Forças Armadas para comprar cachaça regional. Gastaram milhares, e aqui não é uma hipérbole, aqui eu estou sendo exato, milhares, milhares de litros de uísque e de vinho em cerimônias realizadas no ano de 2020, plena pandemia. E o problema do orçamento do governo é o pagamento de direito obtido em decisão judicial? Cadê o corte de gastos? Mais uma vez, eu insisto. Cadê o corte de privilégios? Cadê o exemplo do presidente da República? No meio da pandemia, o que ele fez? Dobrou o próprio salário. Dobrou o salário das milhares de militares que acumulam cargos públicos da carreira militar e dentro da administração pública, dentro do governo federal. em vez de dar calote, gerar mais insegurança jurídica, jogar mais uma decisão nas mãos do Supremo Tribunal Federal, por que o governo não corta os custos? Por que o governo insiste, apesar de uma opinião praticamente unânime entre os juristas do país, insiste numa PEC inconstitucional, insiste numa PEC que fere cláusula pétrea e que afunda o país e que usurpa dinheiro dos brasileiros? Foi citado aqui, mais recentemente acompanhando a discussão, recursos do Fundef. O deputado Marcelo Ramos falou em plenário sobre recursos para a educação, que o governo vai estar violando com a aprovação dessa PEC, vai estar violando com a aprovação desse texto. Professores da Faculdade de Direito da GV, da PUC, da USP, todos concordam que a PEC é absolutamente inconstitucional e o presidente insiste nessa tese e vai insistir até o final, porque ele não quer resultado, ele não quer solucionar o problema do orçamento público. Se ele quisesse, era muito simples, tira todo o recurso do orçamento secreto, pronto. Só do orçamento secreto você já tem a quantidade de dinheiro necessária para você turbinar o Bolsa Família, que eu sou a favor. Para mim, tinha uma renda básica universal de mil reais. Agora, cortando na máquina pública, cortando na carne, nos privilégios do Presidente da República, dos ministros, da elite do funcionalismo público, do funcionalismo público federal, que é aquele que mais recebe, promovendo privatização, que é coisa que o governo Bolsonaro só discursa, mas na prática até agora já fez duas estatais, mais que segundo mandato do governo Dilma. Então, cadê o liberalismo do governo? Cadê o legalismo do governo, o constitucionalismo do governo, o conservadorismo do governo, dos princípios do conservadorismo no século XXI, é justamente a defesa da Constituição, das instituições, das leis, das tradições, o cumprimento das suas obrigações, princípio básico do direito, pacta sunt servanda, você cumpre com os seus compromissos, você cumpre com os seus acordos, o que está colocado em contrato, o que está colocado em decisão judicial, direito adquirido, coisa julgada, é respeitado. Mas o Presidente da República insiste em mandar e dizer que a solução está na PEC dos precatórios, está na PEC da pedalada, está na PEC do calote. O ministro Paulo Guedes insiste em dizer que está sendo perseguido por um meteoro, insiste em dizer que está sendo vítima de um evento que ele não poderia prever. Expande em 50% a oferta monetária no ano passado e diz que está sendo pego de surpresa pela inflação. Baixa os juros na marretada e diz que agora está sendo pego de surpresa pela alta do dólar, está sendo pego de surpresa, porque a alta do dólar é pior, é causada por ruído político. Bom, era mais fácil o ministro Paulo Guedes ter dado a crítica diretamente ao Presidente da República, que é quem gera uma crise por semana. que é quem fala num dia que o ministro do Supremo é canalha, que vai descumprir decisão judicial e aí na outra semana decepciona os seus apoiadores mais ferrenhos e sequer consegue controlar uma greve de caminhoneiros iniciada pelo seu próprio governo. Eu nunca vi um governo com uma capacidade tão grande de se auto-sabotar. Eu nem sei, aliás, nesse governo, por que a oposição ainda vem para o plenário. Não tem o que fazer oposição nesse governo. A própria oposição é o governo. A oposição pode entrar de férias, que o Bolsonaro se sabota todas as semanas. Estou aqui com deputados petistas aqui na minha frente. O Lula nem campanha está fazendo, ele está lá de férias de sunga, na praia, curtindo a vida, porque ele não precisa fazer campanha. O Bolsonaro já está fazendo campanha para ele. O maior cabo eleitoral, com desastre toda semana, com desastre todo dia. E aí, na hora de fazer o enfrentamento, na hora de enfrentar corporações, na hora de enfrentar o enxugamento da máquina pública, na hora de implementar o dito liberalismo do ministro Paulo Guedes, o liberal de Taubaté, ele manda uma PEC para dar calote. Ele manda uma PEC para descumprir as suas obrigações. Ah, mas... E tem mais, tem mais uma coisa que está passando despercebida nessa PEC, que é a legalização do descumprimento da regra de ouro, todos os anos, sem aval do Congresso Nacional. Para quem não sabe, a regra de ouro é aquela que impede que o governo pegue empréstimo para pagar despesas do dia a dia, despesas correntes, previdência, salário, etc., aluguel dos prédios públicos. O governo Bolsonaro já está fazendo isso desde 2019. Está basicamente, para fazer uma analogia, o que o governo está fazendo agora? Ele está pegando um cheque especial para pagar o almoço, e aí agora o que ele está pedindo nessa PEC aqui é dinheiro para o agiota, para pagar o cheque especial que ele usou para pagar o almoço. Quem vai pagar essa conta são as futuras gerações. Meu neto vai pagar essa conta e meu filho nem nasceu. É esse o endividamento que a gente está causando com a quebra da regra de ouro. É esse o endividamento que a gente está causando com, daqui a 10 anos, vamos fazer o parcelamento dos precatórios e dar calote e dizer que isso é liberalismo, dizer que isso é solução para os mais pobres, ainda faz chantagem, ainda diz, olha, não vai ter auxílio para os mais pobres se vocês não aprovarem o calote do governo. atenção Congresso Nacional, se vocês não aprovarem uma PEC inconstitucional, ilegal, nós não vamos garantir que os mais pobres tenham o mínimo de sobrevivência e de dignidade na sua vida no momento que a desigualdade social, a miséria e o desemprego estão aumentando. E ainda vem com a desculpa esfarrapada de, ah, mas você não era da turma do fique em casa, economia, a gente vê depois? Os países do fique em casa, economia, a gente vê depois, estão no topo do crescimento da retomada mundial. O Brasil, que foi o país que não fez nem lockdown direito, nem ninguém ficou em casa direito, nem ninguém saiu para trabalhar, ficou no pior dos dois mundos, nem teve atividade produtiva, nem teve isolamento social, está na lanterninha. 0,1% de perda de PIB. Ué, se o problema era a paralisação das atividades econômicas, por que países que foram mais rigorosos recuperaram mais rapidamente? Como a gente falava desde o início, que seria que o que causa a recessão não são as medidas de distanciamento, mas é a pandemia em si, é a falta de segurança gerada pela pandemia em si, e que quanto antes a gente saísse da pandemia, antes a gente sairia da crise, que é o óbvio, é ciência econômica. Para quem se diz um aluno da escola de Chicago, que eu duvido muito, não é possível, não é possível que o ministro Paulo Guedes tenha sequer respirado uma molécula de oxigênio que tenha sido compartilhada por Milton Friedman. Não é possível que ele tenha pisado num metro quadrado que o Milton Friedman tenha pisado, que o Walter Williams tenha pisado. Não é possível que ele tenha compartilhado sequer uma lousa com Thomas Sowell. Impossível que esse sujeito tenha passado pela escola de Chicago. A última coisa, a última coisa que um economista da escola de Chicago defenderia é, como diria Hayek, curar ressarca com mais bebida. Você está num momento de crise, está num momento de recessão, o que você vai fazer? Vou gastar mais e dar calote para gastar mais. Mas que política liberal é essa? Que política de austeridade é essa? E o pior é ainda ver gente da Faria Lima apoiando, achando bonito, achando que é a solução mesmo, vamos dar calote. Faria Lima começou a se incomodar um pouquinho quando o governo Bolsonaro mandou taxação de lucros e dividendos. Aí se incomodaram, né? Quando tinha 600 mil mortos e tal, aí não tinha incômodo. Agora tem. Então, presidente, o encaminhamento é completamente contrário pela inconstitucionalidade dessa PEC. O encaminhamento é muito importante.